Seja bem-vindo ao nosso canal, primeiro campeão brasileiro. E para continuar bem informado de tudo o que acontece no Esporte Clube Bahia, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Meia do New York City pode estar batendo a porta do Cetevaristo de Macedo a qualquer momento. Nesse processo de montagem do elenco 2023, o Bahia City Group demonstrou interesse no meia atacante Santiago Rodrigues. O cara não precisa de muitas apresentações. Porque vocês conhecem a pala desse cobiçado menino de 22 anos que disputou a última temporada pelo New York City dos Estados Unidos. Seu passe atualmente pertence ao Montevideo City Torque do Uruguai, foi revelado pelo Nacional, onde marcou 13 gols em 54 jogos. Conquistando dois títulos, o jogador custou 23 milhões de reais ao grupo City em 2020, para jogar no Montevideo, onde atuou apenas oito vezes, e depois foi emprestado. Já pelo time americano, atuou em duas temporadas, onde conquistou o título da Liga Principal de Futebol em 2021. Ele também tem passagens pela seleção uruguaia de base, nas categorias sub-17, sub-20 e olímpica, e agora entrou no radar do Esporte Clube Bahia, que no dia 21 de dezembro demonstrou interesse no atleta, já que o empréstimo chegou ao fim. A tendência é que a negociação com o Bahia possa ser facilitada, e parece que o jogador também está interessado em vir jogar aqui. E você o que acha desse meio campista? Gostaria de vê-lo aqui no Bahia? Deixe aqui a sua opinião nos comentários.